O Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, isso segundo o IBGE. Esse número representa quase 24% da população total do país. No Rio Grande do Sul, o índice é de 23,8%. E com o objetivo de esclarecer à sociedade sobre a importância de promover a inclusão, foram lançadas hoje a 20ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência e a 17ª Semana Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Porto Alegre. A abertura da 20ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência foi marcada por uma solenidade que contou com audiodescrição e intérprete de Libras. Até o próximo dia 28, acontecem seminários, debates, oficinas e exibição de filmes. O objetivo é propor avanços em termos de acessibilidade arquitetônica e mudanças de comportamento. As políticas públicas estão sendo, sim, elaboradas, qualificadas, mas o principal problema, diríamos, que são as atitudes. As pessoas, ainda os gestores, ainda não conseguiram perceber o quanto é importante a gente garantir os direitos. E garantindo os direitos das pessoas com deficiência, nós estaremos garantindo uma cidade acessível, que as pessoas possam circular pelas suas cidades com toda a segurança. As pessoas com deficiência, que historicamente foram segmentadas na sociedade, enfrentam desafios para que a inclusão aconteça, de fato, em todos os espaços. A ideia é que as pessoas com deficiência, elas têm direito à sua atenção, na sua especificidade, mas têm direito a ser incluídas nas políticas públicas, na escola regular, na universidade regular. Após a cerimônia, aconteceu a audiodescrição do Salão Negrinho do Pastoreio, para pessoas com deficiência visual. Foram apresentados detalhes sobre arquitetura, iluminação e distribuição do mobiliário. O público ainda é surpreendido por eventos com audiodescrição. Ainda acaba sendo uma surpresa, porque não é tão comum ter. Então, a oferta, eu diria que a oferta da audiodescrição em eventos como esses, para eles é sempre uma grata surpresa. E a reação é sempre bacana, porque é a primeira vez em que podem ter acesso a ambientes que muitos deles já frequentam há algum tempo. Durante a abertura da 17ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre, uma das preocupações levantadas foi com relação ao ensino da língua brasileira de sinais nas escolas e a ampliação da comunicação com as pessoas surdas. Quando a gente se fala de acessibilidade, a gente pensa muito na questão da acessibilidade arquitetônica e acessibilidade física. E a acessibilidade, ela é muito maior que isso. A comunicação ainda é muito inacessível, no caso da pessoa com deficiência auditiva. Porque não adianta a gente querer fazer a inclusão dessa criança com deficiência auditiva num lugar que ninguém vai saber se comunicar com ela. Amanhã é o dia da inclusão em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Das 9 da manhã às 2 da tarde, serão oferecidas oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência na sede da Agência Municipal de Empregos. Seis empresas disponibilizam 45 vagas. As vagas são para auxiliar administrativo, auxiliar de produção, atendente de portaria, atendente de nutrição, agente administrativo, auxiliar de almoxarifado, estoquista, mensageiro e serviços gerais. Os salários são todos acima de R$ 800,00 e compatíveis com a função. Mais informações pelo telefone 3593-1680, prefixo 51. E o Instituto Geral de Perícias já utiliza automação nas análises de DNA. A ferramenta amplia a capacidade de comparação dos diversos perfis genéticos nas cenas de crime e possibilita estabelecer autorias em comum nos casos em que existe comportamento reincidente. O novo equipamento deve triplicar o número de análises de sangue realizadas pelo IGP e reduzir em menos de uma semana o tempo de espera pelos resultados. Até então, a demora podia chegar a 15 dias. Também a extração em amostras de sangue já retiradas ganha mais rapidez, passando de 48 para 3 horas. A agilidade que pode auxiliar na resolução de crimes ainda impunes. A rapidez no processamento de amostras também torna mais ágil a inclusão de vestígios genéticos em um banco de dados. A plataforma virtual foi implantada no Estado em 2011 e integra uma rede de bancos genéticos de outros 17 estados brasileiros. O governo federal adquiriu em conjunto com os estados, tem um acordo com os estados, e que é um software, na verdade, que faz um comparativo de perfis genéticos. É um software americano que foi comprado em conjunto, né? E é onde tu consegue fazer a comparação de perfis, entre os perfis dentro do próprio Estado, e consegue comparar com perfis genéticos de vestígios e de criminosos de todos os outros estados que estão participando da rede. Com exceção do Rio Grande do Sul, apenas o Estado de São Paulo e a Polícia Federal utilizam a mesma tecnologia no processamento de amostras de DNA. O equipamento é formado por quatro aparelhos diferentes, os quais atuam de forma única na análise do sangue. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre está novamente com a emergência superlotada. O atendimento está restrito a casos mais graves, com risco de morte e que forem encaminhados com a regulação do SAMU. Nesta tarde, o local tinha um contingente de pacientes três vezes superior ao número de leitos disponíveis. A orientação à população é de que, em casos de atendimento simples, os pacientes devem procurar outras instituições hospitalares ou postos de saúde. E assistam no próximo bloco. Alunos de escolas municipais de Porto Alegre se preparam para o desfile de 7 de setembro.